O problema é que alguns se esmeram para criar um eu social convincente que se confundem e passam a crer piamente que são aquilo que projetaram para os outros. Um lugar chamado PAMBENIL, um livro do c... Oi, eu sou a Corriga, me seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a esse canal. Se você chegou até aqui, é porque está junto comigo, buscando dar um salto quântico na evolução espiritual. Que a gente boa se atrai, entendeu? Um lugar chamado PAMBENIL, de Moacir Valle Jr., editora Viseu. Esse livro é incrível. Nós fizemos uma leitura coletiva organizada pela LC Agência Comunicação, que foi sensacional. No segundo encontro, a gente debateu com o Moacir. Meu, você tem que conhecer essa história, você tem que conhecer o Cherches, porque você vai se encantar. Quem nunca? O cara fala os palavrão no dia a dia, muito mais do que eu falei no início do vídeo, que o YouTube é capaz de me bloquear por causa do palavrão. Mas ele é encantador com o jeito dele. Ele tem o problema que ele não consegue guardar as memórias recentes. Então, ele associa tudo a filmes, novelas, coisas dos anos 70, lá de 40 anos atrás. Então, tudo que ele vive, ele vai associando a um filme. Por exemplo, ele vê uma pessoa que ele já conhece, mas ele não se lembra. Ele fala, com licença, qual que é o nome da senhora? Aí a pessoa olha, né? Como, meu nome? Ele é? Como, não sabe? Então, cara, odeio dar na cara que eu não sei o nome da pessoa. E aí, pior ainda, quando a pessoa chama você pelo nome. E aí, Cherches, beleza? Ah, caramba, pra que me chamar de Cherches? Estão olhando pra minha cara? E aí, eu não sei o nome da pessoa? Aí ele começa, além de pensar um monte de coisa, que o cérebro dele é muito acelerado, às vezes ele pensa alto. Então, ele acha que não falou e falou. Aí ele fala assim, Nossa, Cherches, ainda se fosse um outro nome, só deve ter eu e o Rodrigo Santoro, do filme 300. Cara, você ri muito com Cherches. Então, assim, só nesse livro, de 286 páginas, tem 163 referências de filmes e novelas. E, aliás, tem uma playlist pra você ler o livro, ouvindo a playlist que o Moacir proporcionou pra gente. E você associa, né? Se você assistiu algum filme, aí você já começa a associar com a história do Cherches. Então, fica mais interessante ainda. Já fiz inúmeras anotações, que tem muita coisa que eu não assisti, mas é muito legal. Quando ele faz algum comentário do filme, você assiste, você fala, Nossa, olha que engraçado. Então, aí, você vai lendo. Nós fizemos o debate de metade do livro e depois a segunda metade até o final, com o autor. Então, a primeira metade, você vai conhecendo, são histórias paralelas, né? O Cherches, então, como ele tem esse problema de memória, Então, ele, por indicação médica, ele começa a escrever praxe e estimulando essa memória dele. Então, ele gosta muito de futebol, gosta da Ponte Preta. E aí, ele começa, então, a contar, escrever esse livro sobre a Ponte Preta. Paralelamente a isso, ele é convidado a investigar o caso de um boticário, um farmacêutico, que sumiu da vila Otaviano Pambenil há 40 anos. Então, o cara lá deu um discurso, tem uma academia de letras nessa vila, e o cara vai ganhar a cadeira lá, ele dá um discurso, e, de repente, o cara surta e vai embora e some, ninguém mais sabe do paradeiro do homem. Aí, você começa a se questionar, será que esse homem realmente existe? Será que ele é um outro, uma outra personalidade dos Xerxes? Aí, você começa a criar um monte de teorias. Nós do grupo lá, criamos inúmeras teorias, foram todos por água abaixo. Então, caiu tudo por terra, foi sensacional, demos muita risada, foi muito interessante. Então, é uma história que você, tipo, tem o capítulo aqui, Vila do Medo, você associa ao filme Ilha do Medo. Se você não assistiu, recomendo que assista. E o Moacir fala, eu escrevi um livro justamente para ser como Ilha do Medo. Você tem que assistir duas vezes o filme, você tem que ler, reler o livro, porque senão você não vai entender muito bem. Ele falou, até eu reli para poder me ficar a par, porque nem eu lembrava das coisas que eu tinha escrito. Então, é que ele demorou cinco anos para escrever o livro, achei muito interessante, que aí ele contou no encontro a trajetória dele. Ele é de Campinas, aqui pertinho da minha cidade, só que ele mora em Brasília, então ele trabalhava nos Correios, agora ele fez muitas peças teatrais, dirigiu várias peças, e agora ele escreveu o livro. Então, ele demorou, assim, cinco anos, porque muita coisa para fazer, muito trabalho, aí a hora que ele estava com a ideia na cabeça, ele não conseguia ter disposição para colocar no papel. E agora veio tudo à tona. Estava acostumado com a plateia do teatro, que ele tinha a reação das pessoas na hora, né? Agora com o livro, então ele estava mais animado que a gente, mais empolgado para saber o que a gente achou do livro. E foi incrível essa experiência, trocamos muitas ideias, e a gente vai aprendendo muito. Ele enxugou 200 páginas, imagina, né? Já tem 286, mas é um livro que você não consegue parar de ler. Você quer saber, você vai conhecendo os personagens, vai conhecendo as histórias, que então são uma sobre a Ponte Preta, essa trajetória, porque o autor, ele é ponte pretano, e todos sabemos como que é a trajetória da Ponte Preta, da Ponte Preta, viu? Associação Atlética. Tem um personagem que aprende isso, que não é o Ponte Preta. Então, até quem não gosta de futebol, passa a gostar de futebol. No grupo também, a maioria não gostava, ele até o Xerxes classifica quem não gosta, quem gosta, os traumas. É muito interessante a noção que ele tem de quem curte ou não futebol. Faz um paralelo também com a Copa do Mundo, que tem gente que gosta só de futebol na época da Copa, que aí ninguém vai trabalhar só para assistir o Jogo do Brasil, coloca a bandeira e vai saindo para os carros com a bandeira do Brasil, aí todo mundo gosta de futebol, né? Muito interessante e a gente também passa a prestar mais atenção nisso. Achei muito legal essa análise dele. Então, basicamente, é essa a história, né? Ele vai em busca desse boticário e vai contando, associando, estimulando a memória dele através desses fatos da Ponte Preta e dos filmes e novelas dos anos 70 e até mais atuais. Tem coisas mais atuais também. É bacana também alguns comentários que a gente sempre acaba tirando alguma lição, como, por exemplo, ele fala assim, ah, quem vai ao cinema para saber da realidade? A gente vai para ser feliz, né? A gente não gosta de filme triste, que o pessoal morre no final. Filme triste só serve para virar cult. Temos também um aprendizado com a psicanalista. Então, ele dá uma breve explicação sobre a região do hipocampo no cérebro que registra as memórias através das emoções. Então, por exemplo, ele fala, ah, eu caí quando eu tinha 12 anos e machuquei o dedão do pé. Mas ele não iria lembrar disso se não fosse quando ele caiu uma menina ruivinha de 12 anos olhou para ele e ajudou a se levantar. Não lembro exatamente como foi, mas ele se lembra da emoção que isso causou nele e não do dedão que ele machucou. Enfim, então, esses sentimentos, essas coisas que ficam registradas na nossa memória permanente. Outra coisa também que me chamou a atenção foi quando ele está conversando com uma pessoa e eles estão falando sobre os dois eus, vamos dizer, ou mais que a gente tem junto com a gente. Então, nós temos o eu profundo que é o que você é em essência e o seu eu social que é o que você mostra para as pessoas. Então, como eu falei no início do vídeo, às vezes a pessoa cria um personagem para transparecer para outra pessoa o que ela não é verdadeiramente que acaba convencendo a pessoa de que é aquilo que ela está mostrando e até a própria pessoa passa crepiamente a acreditar que ela é o que ela está projetando, o eu social e não o eu profundo. Então, chega uma hora que os dois vão se confrontar e vai dar alguma coisa errada aí. Quem vai vencer, né? É aquela coisa do lobo do bem e do lobo do mal, né? Qual que vai ganhar? É o que você alimentar. Então, de repente, você fica muito tempo sustentando uma máscara, uma personalidade que não convém. Você pode sofrer, pode surtar, pode dar uma pane mental. De certa forma, um pouco de eu social em equilíbrio é bom porque se a pessoa realmente mostrar todo o tempo aquilo que ela é lá no fundo dela, da alma dela, vai ser meio ruim a convivência com as pessoas porque só os tolos acham a sinceridade o máximo. Enfim, recomendo muito um lugar chamado Pambenil. A associação com um lugar chamado Notting Hill não é mera coincidência e recomendo para você ter uma cinemateca aqui dentro desse livro, além de ter uma história sensacional. O Macir Valle Jr. está de parabéns, nós adoramos. Estamos animados para o seu próximo livro, o Macir, que é sobre música, então continue escrevendo que a gente vai continuar acompanhando e vamos fazer outro encontro que foi maravilhoso. Não tenho uma tacinha de licor aqui de pitaia ou marca texto, mas um brinde a você, Macir, parabéns e muita gratidão a LC, Agência de Comunicação por sempre nos proporcionar esses encontros literários maravilhosos. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado, que tenha te ajudado de alguma forma, te motivado a ler um lugar chamado Pamenil, que é do... Né? E nos vemos no próximo e sigamos no caminho da luz. Namastê!